Televisão, Patrícia Coelho e Banda Palco Oi, oi, oi Banda o Kiko Javiante Essa música deu na louca do Kiko Vamos lá Tchau 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 Passou da minha hora Agora eu vou embora Querendo ficar Deu na louca Eu quero mais a saber de mim Eu vou abrir um champanhe Comemorar minha solidão Deu na louca Não quero mais a saber de mim Eu vou abrir o meu coração Não aproveitar minha lucidez Firme seu final Viemos até longe Mas não podemos acabar mal Como os outros A distância nos levou Tudo, tudo Quero entrar com o tempo legal Do começo Agora pra sempre O povo a gente sentiu Mas vai passar Eu sou da minha hora Agora eu vou embora Querendo ficar Deu na louca Quero mais a saber de mim Eu vou abrir um champanhe Eu vou abrir um champanhe Comemorar minha solidão Porque eu não gostar Eu quero mais a saber de mim Eu vou abrir o meu coração Aproveitar minha lucidez Eu vou abrir o meu coração Eu vou abrir um champanhe Eu vou abrir um champanhe Eu vou abrir um champanhe, comemorar minha solidão Deu na boca, eu quero mais a saber de mim Eu vou abrir o meu coração, aproveitar minha lucidez Deu na boca Deu na boca Deu na boca Deu, deu na boca Deu, deu na boca Isso é o final Obrigada Valeu Prazer estar aqui, de novo aqui no Bem Brasil Tô com um disco novo, Um Pouco Maluca E agora vou mandar outra música do Rico Zambiang, Eu Te Amo Você, vamos lá Eu acho que não sei não Eu não queria dizer Tô perguntando Eu não sei Eu não sei não Quando a gente se vê Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não sei não 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 Te amo você, já não dá pra esconder E não quero me ver Te envolvendo prazer, dá certo não Eu te amo, amo você Não precisa dizer o meu não E não quero te ver Me roubando prazer, dá solidão Não, não, dá solidão Eu amo você Dá solidão E não quero te ver Da solidão Obrigada Uh! Valeu, galera! É... A próxima música se chama Fica Um Pouco Mais É uma música que já tá tocando nas rádios E pra quem tava aqui na passagem de som Vamos cantar junto Tua voz me leva com tudo os meus sonhos Eu não quero acordar É como se fosse uma linda história Parece um mundo real Tudo é tão perfeito Mas eu sei que há algo mais Eu vim pra te contar O que eu quero Você se esconde ao amar E cada beijo sempre me diz tudo o que eu quero escutar Então Fica um pouco mais Fica um pouco mais Fica um pouco mais Quem é você Você sempre me jura Amor eterno Jamais me esquecerá Eu revelo só uma parte do mistério E lá em mim você verá Que eu não sou perfeita Mas que eu posso te amar Eu vim pra te contar O que eu quero Você se esconde ao amar Cada beijo sempre me diz tudo o que eu quero escutar Então Fica um pouco mais Preciso saber Fica um pouco mais Quem é você Eu vim pra até o fim Teus segredos descobrir Acreditar Porque assim será Porque minha pação Abre o coração Eu vim pra te contar O que eu quero O que eu quero Fica um pouco mais 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 Aplausos Isso tudo deu uma ordem na sua estética e escambau. Você acompanhou o rock dos anos 80? Como é que rolou isso? Era o que eu ouvia, na verdade, assim, né? Ah, é? Quando eu era mais nova, era o que eu... Assim, na rádio só tocava música americana e rock dos anos 80. Ouvia o Kiko, ouvia a Marina, ouvia o Barão Vermelho, enfim, Capital. Eram as bandas que eu curtia. E agora, você que conhece tão bem, chegou a ser elogiada por grandes revistas fora, pretende dar uma abrida também ou vai ficar por aqui um tempo fazendo o seu som? Poxa, a coisa que mais dá prazer é poder fazer música no seu próprio país. E o Brasil é um dos países, assim, mais difíceis de concretizar, mesmo porque tem tanta gente talentosa e a oportunidade são pra poucos, assim. Então, só de estar nesse palco, cantando pra vocês, lançando o disco, estar numa gravadora já é uma grande realização. E com esses músicos que você trouxe maravilhosas. Exatamente, aproveitando, vamos lá. Aproveitando, olha aí. Tuco Marcondes. Olha o Tuco aqui, gente. Guitarra. Que também toca com o Zé Cabaleiro nos shows, etc. Tuto Ferraz na bateria. Tuto Ferraz, bateria. Aliás, Tuto, o que que você jogou pra cima? Ele tentou apertar a caixa lá, mas dançou o parafuso. Foi isso? Mas tudo, apertou, conseguiu. Vamos em frente. Oli Marcucci aqui. André Caciabava na guitarra. André, desculpa. E Li Marcucci no baixo. Pra mim é um prazer ter esses músicos, esses artistas da minha banda tocando comigo. Porque, enfim, é muito difícil você reunir pessoas tão talentosas num palco só. E também eles tocaram no disco, assim. Fizeram toda a produção musical, pré-produção musical. Fala do CD mais, Patrícia. Por favor. O que produziu foi o Luiz Carlos Maluli, que também produzia bandas do rock dos anos 80, como RPM, Cassia Heller, enfim, várias bandas. Até já trabalhou com o Kiko. E foi um disco gostoso, né? Porque todo mundo participou e a gente fazia os arranjos juntos. Rolava, a gente fez os pré-arranjos e os arranjos e as gravações todos juntos. Então, assim, foi um clima de banda mesmo. Foi muito gostoso. Obrigado pela vossa presença, viu? Obrigada. Então, estamos juntos. Continuemos com o Patrícia Coelho. Negar, eu te amo. Fala. Vou... Esse é o meu momento de falar, né? Então, vou falar... Eu tenho um momento. É... Contato pra shows. Ah, é? Você se lembra? É 011... 3819-2377. A gente já tá afinado aí, tamo louco pra sair pelo Brasil tocando. E eu tenho um site também, www.patriciacoelho.com.br. Ela tem agenda de shows, enfim, músicas, cifras e tudo mais. Viva a Patrícia Coelho e banda! Valeu. Falco, ioiô! Falco, ioiô! Todos os erros desse amor Todos os beijos, todos os tapas Toda a loucura, toda a prisão Que eu senti e você me quer A qualquer preço, não é Não sabe bem se eu mereço Não, não, não Por que é que eu tenho que te deixar? Se eu te quero tanto Por que é que eu tenho que te deixar? Se eu te quero tanto Todos os dedos, todos os toques Todas as frases, sem cada um Todos os medos, todos os desafios E as canções que a gente ouviu Todas as roupas, todo o disfarce Todas as noites, eu sempre assim Não sabe bem se eu mereço Não, não, não Por que é que eu tenho que te deixar? Por que é que eu tenho que te deixar? Se eu te quero tanto Por que é que eu tenho que te deixar? Por que é que eu tenho que me preocupar? Por que é que eu tenho que te deixar? Por que é que eu tenho que me preocupar? Por que é que eu tenho que me preocupar? Por que é que eu tenho que te deixar? Por que é que eu tenho que te deixar? Se eu te quero tanto Por que é que eu tenho que te deixar? Se esse amor tá na cara Na cara da gente Obrigada A próxima música é uma regravação do Paulinho Mosca Um cara que eu curto pra caramba Se chama Qualquer Outro Amor Amor em pó, amor em barra Amor em silêncio Ou amor com barra Amor em frio, amor insólido Amor com fogo Nosso amor Para o meu esquadro Me dê um pouco de amor Amor de outro tipo Me dê um pouco de amor Me guardar comigo Amor em jejum Amor transbordado De amor comum Serão pra mim dispensados Amor em cauda Amor em pasta O amor que eu tenho Já não me basta Não me basta Me dê um pouco de amor Amor de outro tipo Me dê um pouco de amor Me dê um pouco de amor Pra eu guardar comigo Me dê um pouco de amor Me dê um pouco de amor Amor pra sempre Amor agora Amor em士 Amor em花 Amor em terra Amor de outro tipo Me dê um pouco de amor Pra eu guardar comigo Me dê um pouco de amor Amor de outro tipo Me dê um pouco de amor Pra eu guardar comigo 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 Pra eu guardar comigo Obrigada